Bom dia, bom dia! Hoje é sábado, 23 de abril de 2022. Vamos para a nossa meditação lado a lado com Jesus. Comida caindo do céu? Nosso texto de hoje se encontra no livro de Êxodo, capítulo 16, versos 25 a 27, que nos diz Então Moisés disse A caminhada do povo de Israel pelo deserto ao lado do Senhor foi uma caminhada de muita surpresas. Havia muita reclamação da parte do povo de Israel. Reclamavam sempre que podiam. Quando tudo ia bem, aguardavam uma ocasião ruim para começarem a reclamar. E quem pagava a conta geralmente era Moisés e seu irmão Arão, que eram os representantes de Deus, os líderes da nação, os líderes do povo de Israel. Certa ocasião faltou o que comer. Eles estavam já irados contra Moisés e Arão. Chegaram a dizer que estavam com saudade das panelas de carne do Egito. Naquele dia Moisés falou com Deus. E Deus prometeu que mandaria o maná do céu para eles. Eles não passariam fome, muito menos morreriam, porque Deus iria prover o alimento. Para cada dia Deus mandava uma cota do maná, 4 litros para cada pessoa. Isso não sobrava e nem faltava. Dependia também da quantidade da família. Mas quando chegava na sexta-feira, o sexto dia, o maná era enviado em dobro, para que comessem na sexta-feira e também comessem no sábado, porque no sábado Deus não mandaria o maná do céu. Interessante que durante a semana, eles poderiam comer a cota que Deus enviava e se guardassem para o dia seguinte, dava bichos. E quando o calor, o sol batia no maná, ele derretia. Mas quando chegava na sexta-feira, que o maná vinha em dobro, o que deixava para o dia seguinte, que era o sábado, não se perdia. Como explicar isso? Deus é um Deus da providência. E Deus havia deixado o sábado. Desde Adão e Eva, quando criou no paraíso os céus e a terra, Deus estabeleceu o sábado, abençoou e santificou o sábado. E depois da libertação do cativeiro egípcio, o povo estava totalmente disperso. Não mais adorava a Deus como Deus queria. Aqui Deus dá as tábuas de pedra no monte Sinai a Moisés, trazendo os mandamentos de Deus para que eles vivessem felizes, fazendo a vontade de Deus. E quando Deus não mandava o maná no sábado, era justamente porque o sábado era o dia de descanso, era o dia do Senhor. Nele, não era para os israelitas trabalharem, muito menos sair ao campo para colher o maná. Essa lição é muito forte para nós, porque precisamos aprender a obedecer a voz do Senhor, a obedecer os seus mandamentos. Segundo Malaquias, Deus não muda. Deus não é como nós, que quando somos mais novos pensamos de um jeito, quando vamos amadurecendo com a experiência mudamos até de opinião. Deus é Deus o tempo todo, foi no passado, presente e futuro. O que Ele deixou determinado lá no passado ao entregar suas leis, servirá até a sua volta. Nós possamos olhar para a palavra de Deus, para a lei de Deus e guardá-la, obedecê-la conforme Deus nos pede. Seremos os maiores beneficiados com isso. Que Deus te abençoe nesse sábado e tenha um dia feliz na presença do Senhor. Quero orar com você. Obrigado, Pai, por ter deixado Tuas leis para cada um de nós, para que pudéssemos ser protegidos, livres do pecado, da transgressão e fazermos sempre a Tua vontade. Que possamos olhar para a Tua palavra e entender que ela é a verdade e ela nos liberta. Nos dê um sábado feliz na Tua presença, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela sua companhia. Se gostou da mensagem, é só deixar o like. Sou Marcos Magalhães. Um grande abraço, fica na paz e te vejo amanhã.